O Tribunal de Justiça de Alagoas regularizou mais de 280 imóveis no município de Arapiraca. Moradores de baixa renda foram beneficiados pelo programa Moradia Legal, parceria do Judiciário com a Prefeitura e a Associação dos Notários e Registradores, a ANOREG. Confira na reportagem de André Risco. Com a felicidade estampada no rosto, foi assim que 283 cidadãos arapiraquenses receberam seus títulos de propriedade do programa Moradia Legal. A Maria Aparecida espera por esse título há 14 anos. Hoje, bem no dia do aniversário dela, não poderia ter recebido presente melhor. É muito bom, é muito maravilhoso. Eu tenho palavras para agradecer por esse presente. Já a Maria Verônica vive há 15 anos na casa com uma neta. O sonho dela sempre foi ter o registro em mãos. Finalmente, o dia chegou e em forma de presente de Natal. Presente de Natal, a Maria chega. Passei nada. Graças a Deus, muito obrigada. Com o documento, as casas passam a ter seu valor aumentado e o morador ganha a possibilidade de adquirir empréstimos e fazer reformas com total segurança jurídica. É um presente estar com o título de propriedade devidamente registrado, poder dizer que é proprietário da casa, que tem segurança jurídica, há um aumento do valor nominal do bem, enfim, só traz benefícios e também para o próprio município. O Moradia Legal está em sua sexta edição e é realizado através da parceria com a Anoreg e Prefeituras. Enquanto houver uma pessoa sem o seu título de posse da sua casa, a gente quer trabalhar junto com o Tribunal de Justiça, que está fazendo um trabalho magnífico, alcançando todos os municípios do estado de Alagoas e fazendo um grande trabalho de cidadania, chegando perto do cidadão para entregar o seu título de casa própria. O presidente Fernando Tourinho e seu vice, o desembargador Orlando Rocha, fizeram questão de entregar pessoalmente os documentos aos moradores. Segundo o presidente, receber o título de propriedade significa muito para essas pessoas, especialmente nesta época do ano em que se comemora o Natal. Eu penso que é um dos maiores presentes que eles poderiam ganhar no final do ano. E a gente fica mais feliz ainda e eu me sinto também presenteado de poder estar participando, oferecendo essa entrega do título de Moradia Legal para o povo de Arapiraca. Obrigado. Obrigado.